Fica na minha agenda, na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tenho de poder? Se a minha festa já me morreu, tudo der, daí eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se eu acredito, morreu, tudo der, daí eu não sei Se eu acredito, morreu, tudo der, daí eu não sei E aí E aí E aí Boa noite. Mãe, manda-me já, se vai passar, me levanta nem já, O que me queriam, tuas clientes, em sabe, cuida, na vida. Mãe, manda-me, cuida, meu amor, cantou, Já me lembro, sei que a quem, já lhe disse o juro, que a luz do que disser. Amém. 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 Simbola. Nosso amigo Sidney, um abraço. Simbola então de moda. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado. Nem uma estrela, sincero, se deixa a madrugada. E o meu sono que não vem, será que me vão ver? Sair assim, portando estrada, conversando com a solidão Para encontrar o céu do homem, será que me convém? Ou tudo acaba dando em nada. Amém. 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 Música 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 Música